Um dos times mais dominantes do futebol brasileiro nas últimas décadas Se você considerar só uma, com certeza é o mais dominante Se quiser puxar duas ou três pra trás, muito provavelmente ele também tá na briga por esse lugar Um time que foi formado em muito pouco tempo, que foi assumido pelo Jorge Jesus no meio do ano Que fez o seu primeiro jogo em julho e que em outubro e novembro já tava levantando a taça da Libertadores O Brasileirão, que depois vendeu caríssimo o título do Mundial de Clubs pro Liverpool E que só parou de vencer todo mundo porque o futebol parou nesse início de 2020 Se você quer continuar vencendo como ele, se você quer reproduzir no seu FIFA Tudo o que o Flamengo de Jorge Jesus faz dentro de campo É só prestar bem atenção no que é isso, o que você vai aprender agora E, antes de tudo, fique sabendo que esse foi o time mais difícil de esmiuçar até agora nesses nossos vídeos aqui A gente já fez algumas análises de times muito importantes Mas até agora, nenhum foi tão complicado e tão cheio de detalhezinho pra gente ajustar como esse Flamengo Você já deve estar tendo uma ideia ao olhar pra essa imagem da escalação Já que é uma escalação tão pouco simétrica, tão remendada, dá pra chamar até de desorganizada Mas é com essa desorganização que as coisas vão funcionar bem 4-4-2 conservador no esquema inicial e uma infinidade de mudanças O Rafinha, lateral direito, vai mais pra frente e vira ala O Felipe Luiz, lateral esquerdo, continua como lateral, mas vem bem mais pra dentro O primeiro volante pela direita, que é o Arão, fica onde tá, mas o segundo volante pela esquerda, que é o Gerson, vem um pouco mais pra dentro e também avança um pouquinho, virando meio campista Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são os dois meias abertos, vem muito pra dentro, muito mesmo, no limite do limite, pra continuarem sendo meias abertos pela esquerda e pela direita Os dois atacantes continuam como atacantes, mas o Bruno Henrique vai bem pra esquerda O máximo possível, enquanto dá pra continuar sendo atacante e não ponta E o Gabigol sai da direita e vem muito mais pro meio É uma coisinha assim, meio torta, meio bagunçada Mas é desse jeito que o Flamengo de Jorge Jesus vai começar a aparecer no seu FIFA Daria pra fazer um pequeno ajuste ali na frente, levando o Bruno Henrique ainda mais pra esquerda E o deixando como ponta, e isso ia deixar o ataque do Flamengo ainda mais próximo do que ele realmente é Mas o Bruno Henrique não precisa ficar como ponta pra fazer as suas jogadas pela esquerda E mais do que qualquer outra coisa, se ele ficar como ponta, quem volta pra marcar, pra fechar uma segunda linha de quatro Acaba sendo ele e não o Arrascaeta E o que a gente quer aqui é que quem volte seja o Arrascaeta Pro Bruno Henrique ficar mais perto do Gabigol e mais inteiro na hora de puxar os contra-ataques Nas táticas do time, estilo defensivo com pressão após a perda da posse de bola Extensão da defesa fica no 5 E profundidade fica no 7 Ela precisa ser bem alta pro time marcar lá na frente Ofensivamente, é melhor ter equilibrado Porque por mais que posse de bola seja legal pro time dominar as ações O equilibrado te dá bem mais chances de encaixar um contra-ataque forte em jogadas com mais velocidade Extensão no 6 Jogadores chegando na área também no 6 E por questão de gosto, escanteio no 3 e faltas no 2 Nas instruções Diego Alves sai do gol e é goleiro líbero Rodrigo Caio e Pablo Mari ficam no padrão Felipe Luiz, que tá com um lateral muito mais fechado do que o normal Fica com um ataque equilibrado pra não subir tanto Fica com interceptações normais pra ficar um pouquinho mais na posição na hora de marcar E fica com inverter pra sempre ir pro ataque cortando pra dentro Indo mais pro meio campo e não ficando tanto colado ali na linha lateral E o Rafinha? Totalmente o contrário Joga mais avançado, tá com a posição de ala E aqui participa do ataque, interceptações agressivas e puxa a marcação por fora No ataque, a gente tem o Bruno Henrique caindo lá pela ponta esquerda E na ponta direita não vai ter ninguém Então é o Rafinha que vai fazer isso William Arão fica com defesa equilibrada Interceptações normais Cobrir a lateral, porque o Rafinha vai precisar de alguém cobrir nas costas dele ali E aqui no apoio ofensivo tem a parte mais importante Quando a sua saída de bola estiver tranquila Quando os seus zagueiros estiverem dando conta Quando no máximo a ajuda do Felipe Luiz ali pela esquerda já estiver dando conta Ótimo, o William Arão pode ficar com o ficar na defesa Pra que ele continue como um primeiro volante ali no meio campo mesmo Agora, quando a saída de bola estiver complicada Quando o seu adversário estiver com dois atacantes em cima dos seus zagueiros Ou até mais do que isso em cima deles e do Felipe Luiz Se o seu jogo não estiver fluindo Você deixa o Arão como entrar no meio da zaga Pra que ele fique ali quase que como um zagueiro central Fazendo o Rodrigo Caio abrir pela direita O Pablo Mari abrir pela esquerda E aí te dando superioridade numérica na saída de bola Pra ela fluir muito melhor E lembre-se de uma coisa Saída de três não é regra absoluta Não precisa ser usada sempre É uma ótima alternativa Quando sair jogando com dois não dá Mas se não tem ninguém te marcando na defesa E você volta com o seu volante Pra sair jogando com ele no meio dos zagueiros O que você tá fazendo é perdendo a chance de ter um jogador mais na frente Que é onde esse volante devia estar Gerson, como meio campista pela esquerda É uma das peças mais importantes do time Um cara que defende, que organiza e que ataca Aqui ele fica com ataque equilibrado Tanto faz o apoio dos cruzamentos Interceptações agressivas e cobre o centro Quando o Arão recua entre os zagueiros É o Gerson que se torna o primeiro volante, digamos assim Fincado ali na frente deles Everton Ribeiro Volta pra defender Como é um canhoto jogando pelo lado direito Corta pra dentro Aproxima Tem interceptações agressivas E se fica dentro ou se fica fora da área nos cruzamentos Tanto faz Arrascaeta Igualzinho Volta pra defender Sendo um destro que joga aberto na esquerda Ele corta pra dentro Aproxima Tem interceptações agressivas E tanto faz o apoio nos cruzamentos Bruno Henrique Como atacante bem pela esquerda Vai pras pontas Chega por trás Tem interceptações agressivas E pode ficar com apoio defensivo básico Gabigol Fica equilibrado nas corridas ofensivas Porque ele pode ir tanto pras pontas Quanto ficar no meio Também chega por trás Interceptações agressivas E fica no ataque Com tudo isso Independentemente com quem você esteja jogando Vai aparecer no seu FIFA Um time muito próximo Daquele Flamengo do Jorge Jesus E pra já ter um gostinho Do que é tudo isso Na prática É só ficar aí Com todos os lances Que eu separei pra você Do que é Do que vai ser Real winner for this match. É. Yes! É coming out. Estimando ele. Pessoal! Close enough. Vamos sugestão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É um bom dia para sair. É um bom stretch. Eu vou tentar! Um bom dia para o age. Deve ser lá para escolher a galera para escolher. Não é muito bom para o golfe. O que é isso? . 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